Como esse ano é a população quem vai escolher os conselheiros tutelares em Rio Claro, nós vamos saber agora como será esse trabalho com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sérgio Delanardi. Bom, esse trabalho inicia nesta semana com a inscrição dos candidatos. Nós dissemos que o processo de escolha será em quatro fases. O primeiro que se encerra amanhã com a inscrição dos candidatos, depois nós temos um curso de capacitação, uma prova de conhecimentos, uma entrevista e por último a eleição direta e facultativa de todos os eleitores do município. Qual o perfil do conselheiro? Quem pode se inscrever para ser conselheiro? Bem, além dos requisitos mais comuns, o que diferencia nesse pleito, nesse processo de escolha, é a experiência mínima de três anos com criança e adolescente, um trabalho direto com criança e adolescente. De forma geral, o conselheiro tem que ser uma pessoa comprometida com os direitos das crianças e do adolescente. Após a votação, já existe a data para eles começarem no Conselho Tutelar? Sim, porque é um mandato de três anos, né? Inicia agora dia 10 de julho de 2012 e termina 10 de julho de 2015. Como os interessados em se inscreverem ainda, eles podem fazer? Bom, os interessados devem procurar a Casa dos Conselhos, que fica na Avenida 1, número 780, esquina com a Rua 9, de posse dos documentos comprobatórios dos requisitos que estão no edital.